Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês por iniciar o novo Observatório das Adições neste momento. Eu penso que isso é algo bastante necessário. Segundo, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito honrado que eu tenha um papel de tão distante aqui no Canadá. Esse papel de eu ser parte do novo Observatório. Eu gostaria de comentar um pouco sobre a nossa experiência canadense, porque eu sinto que é muito relevante com aquilo que vocês estão fazendo aí. Nós no Canadá, é claro, estamos sob a influência de tudo nos Estados Unidos, porque nós estamos tão próximos. Nós estamos bem próximos. E isto quer dizer que a nossa política de drogas foi bastante determinada pela posição dos Estados Unidos, começando no início do século XX e indo até aproximadamente 1965, quando nós estávamos sob a asa dos Estados Unidos. E algo de mágico aconteceu em 1965. Isso é algo que, de alguma forma, por alguma razão mágica que eu desconheço, nós começamos a pensar livremente por nós mesmos. Naquele ponto, nós iniciamos o nosso próprio equivalente de observatórios. E iniciamos a fundação de pesquisa das adições aqui na Banda Oriental do Canadá. Iniciamos uma universidade novinha em Vancouver, na Costa Oeste, que vem a ser a Universidade Simon Fraser. Iniciamos algo denominado Sociedade Portland de Hotéis. E, finalmente, também iniciamos o Centro da British Columbia sobre Abuso de Substâncias. Estas são, na minha mente, algo como o novo observatório de vocês. Eles são laboratórios de ideias que são independentes ou grupos de pesquisas que são projetados para melhorar uma situação que esteja muito, mas muito ruim. Até 1965, nossa situação com as adições era extremamente ruim. Tínhamos muita brutalidade policial. Tínhamos um problema que estava aumentando de maneira constante. Tinha muita gente na cadeia e nós não estávamos chegando a lugar nenhum. Depois de 1965, com nossas novas instituições de pesquisas, as coisas começaram a mudar e nós tivemos uma grande vitória. Também tivemos uma grande decepção. E eu quero contar brevemente para vocês o que foi essa grande vitória e o que foi a grande decepção. A grande vitória foi que nós deixamos para trás a guerra contra as drogas. Nós paramos com a brutalidade policial e paramos, assim, de mandar tantas pessoas para a cadeia. Deixamos de piorar as coisas ainda mais. Tínhamos políticas públicas que basicamente aumentavam o problema e nós paramos com elas. E dá para ver isso na minha cidade? Se você pudesse vir aqui através de olhos mágicos, você procuraria as grandes cadeias que tínhamos aqui na cidade. Em 1965, essas prisões estavam repletas com usuários de drogas. Havia outros criminosos, é claro. Mas a maioria das pessoas naquelas prisões grandes, e eu digo, eram prisões grandes mesmo. A maioria era de usuários de drogas. Agora, se você vier e você olhar para aqueles lugares, não vai mais ver as prisões. Elas se foram. Foram demolidas. E naqueles lugares, agora, há casas muito boas. As pessoas residem lá. E as crianças estão brincando nos quintais. A maioria dessas pessoas sequer sabe que onde elas moram já foi um dia uma prisão. Esse é o nosso grande sucesso. Agora, nós não pioramos o problema ainda mais. Não pegamos mais a garotada nas ruas e o jogamos nas cadeias por causa de um pouco de pó em seus bolsos, de modo que eles fiquem na prisão e virem criminosos. Não. Nós não fazemos mais isso. Nós não temos a brutalidade da polícia. Essa é a nossa grande vitória. A nossa grande decepção é que o nosso problema com o vício das drogas é que ele ainda é tão grande agora quanto era antes. Ainda temos muitos adictos por drogas. Ainda um grande problema com overdoses. Pais ainda se preocupam se os seus filhos vão se tornar adictos. Resolvemos o problema que deixava as coisas ainda piores. Não as fazemos piorar com grandes prisões, com brutalidade policial. Mas ainda não chegamos a fundo de onde é que ocorre a adição pelas drogas. E é por causa disso que os nossos esforços de pesquisa precisam continuar. Nós fizemos muita pesquisa. Fizemos bastante ativismo sobre políticas públicas começando em 1965. E tudo isso nos levou a um grande sucesso. E agora, continuamos. É que temos um outro sucesso que ainda não atingimos. Precisamos conseguir entender de onde é que vêm as adições. Bem, temos uma grande pista. É que não achamos mais que as adições vêm das drogas em si. Aqui, costumávamos pensar que havia diabo nas drogas. E que esses demônios ativavam um interruptor no cérebro da pessoa e transformavam uma pessoa normal em um adicto pelas drogas. Nós acreditávamos nisso. Mas a pesquisa tem sido muito clara. Não é isso que acontece. Agora, nós sabemos que não há nada de especial sobre essas drogas. Essas drogas de adição. O diabo não está nas drogas. Sabemos agora que o diabo está nos tipos de condições sociais que fazem as pessoas se tornarem adictos. E sabemos que algumas dessas condições sociais têm a ver com a pobreza, é claro. Mas algumas não têm a ver com pobreza. Por exemplo, na minha cidade, que é uma cidade rica, há pessoas bem pobres. Eles têm um problema grande com as adições, mas também há problemas com as adições entre membros da classe média e entre pessoas que são ricas. Então, sabemos que o problema das adições é complicado e nós ainda não resolvemos. E é por isso que a pesquisa tem de continuar. Eu comecei dizendo que houve uma época em que éramos dominados pela pesquisa americana nessa área. Mas já não somos mais. Estamos por nossa própria conta. E a pesquisa que estamos fazendo é sobre de onde vêm as adições no Canadá. Não estamos tentando encontrar a verdade divina de onde vêm as adições em todos os lugares no mundo. Queremos é saber de onde elas vêm no Canadá. E nós vamos conseguir. Esta é a minha recomendação principal para vocês no Brasil, enquanto vocês iniciam este novo observatório das adições. Certifiquem-se. Na minha opinião, vocês devem se certificar que a pesquisa de vocês seja voltada para o Brasil. De onde é que vêm as adições no Brasil? Ou em uma parte particular no Brasil, onde o observatório ficará localizado? Certifiquem-se de que a pesquisa converse com as pessoas reais, em situações reais, e não seja feita em termos de ideologia ou numa tentativa de descobrir uma grande solução metafísica para os problemas. Certifiquem-se que a pesquisa converse com o problema bem aí onde vocês estiverem. E a minha outra recomendação, e ela está baseada na minha experiência canadense, daí que pode nem ser relevante para vocês. Mas eu adirei no caso de ela ser relevante para vocês. Minha outra experiência é que certifiquem-se de que o observatório inclua bastante contribuições de pessoas que não façam parte do governo e que não façam parte de associações profissionais. Em outras palavras, a partir de pessoas. Gente das ruas, gente que estiverem ligando, lidando com os problemas porque eles têm um tipo particular de sabedoria, que é o que vocês têm de descobrir. Agora, não quero dizer que vocês não devam prestar nenhuma atenção aos profissionais. E eu mesmo sou um psicólogo profissional. Claro que vocês devem prestar atenção aos profissionais. Mas minha esperança é que o observatório de vocês seja aberto a todos os tipos de contribuições de muitos tipos de pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado.